Eu sou Eliane de Fátima Pietissac, tenho 62 anos. A minha história com esporte, ela começa lá na minha infância. Eu sou de uma família que pouco praticava esporte, sou de uma família de cinco irmãos, nós somos em cinco, pai italiano, mãe 100% brasileira, mas eu sempre tive um encantamento por esporte. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre acompanhei meu pai quando ele escutava os jogos no radinho de pilha dele, jogos de futebol, e sempre gostei muito de esporte. Só que essa minha vontade de praticar esporte, ela foi interrompida aos sete anos de idade, quando eu tive febre reumática, e o médico deu o diagnóstico de que eu jamais poderia praticar esportes. Bem, como todo brasileiro, eu disse que eu ia fazer e ponto final. Durante anos eu não pude fazer educação física na escola e tudo mais, mas um dia eu decidi que eu ia fazer educação física e fiz o vestibular, passei, cursei educação física, permaneci aí na educação física os quatro anos da faculdade e depois disso, eu, durante até o final da faculdade, eu acabei entrando para a arbitragem de atletismo, posteriormente para a parte administrativa, fui diretora da Federação Paranaense de Atletismo, durante algum tempo, e com o passar dos anos eu fui entrando em outras áreas. Antes disso, como eu gostava muito de futebol, eu tive uma breve passagem aí pelo futebol feminino lá nos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, quando era proibido o futebol feminino. Nós tivemos aí uma matéria da revista Placar, onde eles foram fazer uma matéria comigo, uma entrevista, e eu me posicionei a respeito da importância de se regulamentar isso. No entanto, dois clubes da capital foram, o Atlético Paranaense e o Curitiba Futebol Clube, foram comunicados pela Confederação Brasileira de Futebol de que se eles promovessem algum jogo de futebol feminino, eles seriam punidos. Claro que nosso sonho não morreu aí, porém, a gente tentou, tentou, fizemos alguns jogos e foi evoluindo. Anos depois, a própria Confederação aceitou e começou a promover e o esporte hoje é o que é. Eu sempre fui muito do esporte, por isso eu fui migrando para outros esportes. Depois de casada, eu, embora meu pai fosse militar, tivesse assim um trato muito forte, muito próximo com armas, eu só depois de casada é que fui para essa área do tiro esportivo. Comecei com armas curtas, né, que seria revólver, pistola e tudo mais, mas não era o que eu queria. E isso foi ali pelos anos 90, 91. Depois disso, um dia nós estávamos lá no, isso eu estava no Olsen Clube de Tiro, que já não existe mais hoje. Depois disso, nós nos associamos, quando a Olsen fechou, nos associamos ao Santa Mônica Clube de Campo, e lá eu presenciei uma competição de carabina, arma longa, uma competição da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo e olhando o pessoal praticando, eu lembro como se fosse hoje, eu virei para o meu marido e falei, é isso que eu quero fazer. Na hora, ele abriu os olhos e falou, como assim? Não, jamais, isso é muito caro, é difícil, não tem equipamento, o equipamento é difícil, porque todo equipamento do tiro esportivo, 99%, não vou dizer todo, mas 99% do equipamento é importado. Mas, insisti mais uma vez, e acabamos adquirindo o equipamento, o meu equipamento era de uma qualidade bem inferior aos demais, não tinha as coronhas das armas, elas tinham uma especificação, elas eram de fibra para serem leves, e eu sempre em desvantagem, aparente desvantagem, ocorre que eu sempre me dediquei muito quando eu gostava, e eu me apaixonei realmente pelo esporte, pelo esporte do tiro. E fui insistindo, 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 até chegar a um ponto em que eu comecei a chamar atenção, porque eu comecei a bater recorde brasileiro, comecei a ser convidada, a participar de etapas do brasileiro, mesmo com aquele equipamento da forma como era, era uma coronha de madeira, pesada para caramba, existe um peso máximo, permitido pela regra, e a minha coronha, eu não podia pôr nada além dela para pesar quando nós tínhamos provas oficiais. E essa situação foi bem interessante, porque todo mundo olhava para aquela carabina e dizia, não, jamais ela vai conseguir fazer as prós com esse equipamento tão bizarro, tão antigo, tão antiquado realmente, né? E, qual não foi a surpresa de todo mundo, eu acabei sendo convocada para sul-americano, eu fui para o Odessur, que a gente chama, na Argentina, fui duas vezes, fui para a Colômbia, uma vez, também para o Odessur, e fui, o meu maior feito foi um campeonato mundial na Croácia, em que, entre 300 e tantas atiradoras mulheres, eu me classifiquei em 23º lugar. A melhor classificação do Brasil, desde sempre, nunca tinha, uma brasileira tinha chegado tão longe. Pode parecer pouco o 23º lugar, mas quando você está competindo com potências do esporte, como a China, como os Estados Unidos, que tem uma estrutura de fisioterapeuta, de coaching, técnicos, eles têm uma equipe imensa que viaja com eles, 23º lugar foi um feito histórico, realmente. E, o interessante de tudo, existe uma curiosidade a respeito disso, que, quando eu cheguei lá, tinha os estandes dos fabricantes de armas. E eu fui visitar um desses estandes de fabricantes de armas, da Walter, essa marca é uma marca muito boa, uma das melhores que existem no mundo, alemã. Eu fui lá e mostrei, eles pediram para ver minha arma. Quando eu mostrei, ele olhou para mim e falou assim, essa arma tinha que estar no museu. Eu disse para ele, não, eu vou fazer a prova com ela. Ele, nossa, brigou, brigou no sentido de, não, isso é impossível, impossível, você não vai conseguir resultado e tal. E ele me ofereceu uma coronha, só que eu nunca tinha treinado com essa coronha. Foi ali na hora, nós trocamos a coronha e no dia seguinte, sem saber regular, sem saber treinar, nunca tinha treinado com essa arma, eu fiz a prova e fiquei em 23º lugar. Não fui para a final, não fui para a semifinal, mas fiquei em 23º lugar. Ocorre que, para chegar nesse ponto, tem uma história muito longa. Eu comecei lá nos anos 90 e esse feito foi em 2008. Então, foi uma caminhada muito longa. Eu tinha pretensões de ir para o Pan-Americano no Rio de Janeiro e devido a uma lesão, o excesso de movimentos, excesso de exercício, muito treino em seguida, sem orientação técnica, que infelizmente não havia estrutura que é hoje, eu acabei fazendo uma lesão no braço e não consegui o índice, o MQS, que a gente chama, para integrar a equipe brasileira nos Jogos Pan-Americanos. Mas até chegar a esse ponto de fazer essas provas qualificatórias, eu treinava em torno de 6 a 8 horas por dia, inclusive finais de semana, de terça a domingo, todos os dias, em torno de 6 a 8 horas por dia. E na segunda-feira, como não havia a menor chance de se treinar, porque o clube fecha as segundas-feiras, eu treinava em casa o que a gente chama em seco. Eu dava tiros em seco, sem colocar munição na arma e tudo mais. E fiz todo esse treinamento durante todo esse tempo. E tudo isso sem uma orientação mais direta, técnica, uma orientação técnica, até porque eu era uma das mais velhas da equipe. E o investimento dos técnicos, infelizmente, é nos mais jovens, porque acredita-se que eles vão ter um tempo maior aí, uma vida maior dentro de competições. E isso vai trazer resultados melhores. Mas foi uma trajetória que eu não me arrependo, não me arrependo em nenhum momento. Eu sacrifiquei muita coisa, companhia da família, finais de semana, em que minhas filhas pediam mãe, eu tenho duas filhas, mãe, vamos passear no clube, vamos treinar, vamos brincar, vamos no parquinho. Eu nunca ia, porque eu tinha que treinar. Eu tinha um objetivo em mente. E isso influenciou muito a minha filha mais velha, que também participou das provas de tiro. Ela foi campeã sul-americana no Chile. Se saiu muito bem durante um tempo, mas acabou desistindo do tiro, porque o grau de exigência é muito grande. O equipamento é caro, a proposta de trabalho com o tiro é bastante complexa. A gente tem que ter muita dedicação, como todo esporte. Mas o tiro tem um agravante que é o valor, o preço dos equipamentos e dos insumos. Além da situação, propriamente dita, dessa questão de se enxergar o atleta de tiro esportivo, não como um atleta, mas como uma pessoa perigosa, uma pessoa que tem armas, que pode ser violenta. E não. O tiro, ele traz, ele exige que você seja muito disciplinado, muito paciente, muito resiliente. Então, ele desenvolve isso na pessoa. Uma respirada errada que você dê durante a sua prova é a diferença entre um 9.9 e um 8. Parece que não tem, não existe isso, mas existe e é muito difícil. Eu sempre preferi o tiro a longa distância, 50 metros. Eu sempre gostei mais, sempre fiz e sempre me saí melhor no tiro a 50 metros. Existem outras modalidades no tiro, armas curtas, de armas longas. Nós temos também o tiro de ar comprimido, que ele é efetivamente um pouco mais barato, a 10 metros de distância. Mas eu preciso, para que eu me saísse bem nessa modalidade, eu precisava treinar muito mais do que as 8 horas que eu já treinava por dia. Como eu disse antes, não me arrependo nem o momento de ter feito toda essa trajetória dentro do tiro. Foram experiências muito marcantes na minha vida. Participei de muitos campeonatos sul-americanos, campeonato mundial, campeonato dentro do Brasil mesmo, alguns campeonatos bem importantes. Antes que a gente teve o mundial de tiro, que não é a mesma coisa que o campeonato mundial, eu fui convocada pela seleção brasileira, integrei a seleção brasileira durante vários anos. E hoje, infelizmente, eu não consigo mais, devido às questões todas profissionais e o nosso dia a dia, eu não consigo mais fazer parte da equipe e treinar tanto quanto seria necessário para continuar aí no tiro. E é isso, foi essa a minha trajetória aí no tiro e podem ter certeza que foi muito gratificante e faria tudo novamente como fiz. Esta é Eliane de Fátima Pietzak, uma mulher forjada na resiliência, na forma maior do foco pelo sucesso. Na infância, diagnosticada aos sete anos com febre reumática e com a informação do médico que não poderia fazer esportes, deu de ombros, não só praticou, como se formou em educação física. Jogou futebol, quando a modalidade ainda era proibida no Brasil, atuou na Federação de Atletismo do Paraná como árbitra e dirigente. Aonde conheceu Eduardo Pietzak, com quem casou e teve duas lindas filhas. Mal sabia Eliane que o destino estava traçado em uma ligação exatamente forte com o passado, com a história de seu pai militar de carreira e apaixonado pelas armas. O amor e respeito pelas carabinas estava silenciado em seu coração e aflorou ao assistir sua primeira prova de tiro esportivo no Clube Santa Mônica. Neste momento, seu destino se curvou à paixão e muitas foram as competições e convocações para a seleção brasileira, com seu ápice em um Mundial da Modalidade. Obrigada, Eliane, por nos mostrar seu amor pelo esporte. Eliane de Fátima Pietzak faz parte da memória do esporte paranaense.